O toque de gaita na varanda da casa, na companhia do irmão Seu Jair Araújo, 78 anos, não anda tão frequente nos últimos dias. Seu Neri, 72 anos, passa por alguns problemas de saúde, mas mesmo assim nos leva para mostrar a água que chega em abundância na torneira. E vem lá do mato, que fica a uns 100 metros da casa, para onde Seu Neri nos leva para mostrar de onde sai o líquido precioso. Seu Neri estava me contando que desde que a família veio morar neste local há 43 anos, bebe água dessa fonte. Inclusive nos últimos tempos, bem protegida para manter a qualidade. Se a gente olhar ao redor aqui, onde a gente está, onde a mata já tinha sofrido um pouco, nos últimos tempos a família deixou. Está preservando a mata, preservando as árvores para que realmente tenha água com qualidade em abundância. Sempre cuidando, sempre, sempre. Tem uma água em abundância aí. Mas para isso tiveram que deixar a mata aqui. Sim, tiveram que deixar a mata, a mata para conservar, né? Ele conta que quando a família veio para cá, para a comunidade de Navegantes Palmital, interior de Clevelândia, veio para as margens do rio Chupim, rio que corta a região sudoeste e a fonte de vida para milhares de famílias. O local escolhido para a primeira casa foi às margens do rio, perto da água. Mas nem tudo é alegria. Ao brincar no rio, quase se afogou. Seguei um susto, quase morri. Se não é meu irmão mais novo, eu tinha morrido. Mais tarde, veio uma chuvarada que obrigou a família a se afastar das margens do rio. Deu um enchente aí que deu um encontro. O pessoal levou a casa que tinha sido amarrado, mas o pai, ó, levou tudo, cheio de milho. Aí tinha que mudar a casa mais para cima. Tinha que mudar a casa mais para cima. Bom, até agora falamos das vantagens e também das desvantagens quando as águas desalojam as pessoas que moram às margens dos rios. São águas de superfícies, como os rios e também das fontes. Mas este ano, o Dia da Água, pede para refletirmos sobre as águas subterrâneas. O professor da UTF-PR, Murilo César Lucas, mestre e doutor em hidráulica e saneamento, pesquisador de águas subterrâneas, destaca a importância do tema deste ano do Dia Mundial da Água. Águas subterrâneas, tornar o invisível visível. O que são águas subterrâneas? São as águas dos aquíferos propriamente dito. Então, é aquela camada de solo ou de rochas em que os poros do solo ou das rochas estão totalmente preenchidos por água. Alguns aquíferos são bastante produtivos em termos de vazão de água e outros aquíferos podem ser menos produtivos. O professor explica que as águas dos aquíferos são fundamentais para a humanidade. Não são apenas estratégicas, mas sim prioritárias para a vida na Terra. Hoje, 2 bilhões de pessoas dependem de águas subterrâneas. A agricultura irrigada, ela demanda muita água. A maior parte das retiradas de água no nosso planeta, elas são para essa atividade importante, que é a agricultura irrigada. 70% das águas retiradas, elas são destinadas a essa finalidade. Mas um dado que talvez é desconhecido por parte das pessoas é que aproximadamente metade de todo esse volume de água retirado e destinado para a irrigação agrícola é proveniente das águas subterrâneas. Então, a sustentabilidade dos aquíferos está intimamente relacionada com a segurança alimentar. Então, nós estamos dizendo que se a gente não gerir de maneira adequada esse importante recurso, isso pode impactar também na falta de alimentos ou, eventualmente, no aumento dos seus preços. O Brasil é rico em aquíferos. Essas manchas coloridas no mapa mostram alguns deles. O mais conhecido é o Guarani. Essas águas que jorraram quando o poço artesiano foi perfurado em maio de 2007 são do aquífero Guarani. Abastecem o município de São Lourenço do Oeste. Muitos municípios de regiões como o interior paulista buscam água no aquífero Guarani. A gente está falando de algo em torno de 40 mil quilômetros cúbicos de água, em uma área de aproximadamente 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados. No entanto, apesar de ser um aquífero bastante extenso e que abrange quatro países, o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, esse aquífero tem poucas áreas de recarga. Áreas de recarga são áreas em que a água da chuva toca a superfície do solo, se infiltra, percola em profundidade no solo e vai realimentar, reabastecer as águas subterrâneas do aquífero. No caso, o aquífero Guarani. Então, 90% de toda a área do aquífero Guarani é confinada por rochas, não permite esse sistema de recarga, de reabastecimento, enquanto 10% de sua área apenas permite o reabastecimento de suas águas. Da grandiosidade do aquífero Guarani, a pequena fonte preservada do seu neri no interior de Clevelândia, uma certeza. Não dá para viver sem, a água é o tudo.